Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jorge Gustavo, eu sou analista do TRF da 4ª Região e também sou professor de Direito Administrativo para concursos públicos há mais de 13 anos. E no vídeo de hoje, nós vamos falar a respeito das matérias que caem no concurso do Ministério Público do Estado Tocantins. Afinal de contas, nós tivemos recentemente a notícia de que o Ministério Público instituiu uma comissão para o concurso. E quais matérias, se eu quiser começar a estudar agora, eu devo estudar? Dá para encaixar as matérias do TJTO, que eventualmente eu já estou estudando? Então é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Antes da gente começar a trocar essa ideia propriamente dita, não se esqueça, galera, de contribuir para o crescimento aqui do nosso canal. Deixe seu like, inscreva-se, ative as notificações, tá? Então clica no joinha aí, clica no sininho e ajude aí no crescimento orgânico do nosso canal na plataforma. Sem mais delongas, vamos ao que nos interessa. Clique no link da descrição desse vídeo para baixar o e-book grátis, guia definitivo de como estudar para concursos públicos no Estado Tocantins. Então pessoal, se a gente dar uma olhada aqui no site do Ministério Público do Estado Tocantins, a gente vai ver que o último concurso, ele foi em 2012, beleza, o concurso para servidores. E a gente vai dar uma olhada aqui no edital, para a gente poder saber quais foram as matérias cobradas nesse concurso público. Então abrindo aqui o edital para a gente ver, olha só, o que acontece? A gente vai lá para o conteúdo programático, que fica na parte final do edital, beleza? Geralmente sempre fica na parte final, então aqui a gente já tem o conteúdo programático, anexo 2, ó. Então a gente tem como conhecimentos básicos, língua portuguesa, noções de informática, política, legislação aplicada ao Ministério Público do Estado Tocantins, noções de direito. E aí dentro de noções de direito, direito administrativo e direito constitucional, beleza? Aí tem os cargos de analista ministerial, que caem as matérias de direito, ó, constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal, processo penal, infância e juventude, direito do consumidor e direito ambiental. Como o Ministério Público é um órgão que trabalha com direitos, interesses difusos e coletivos, é muito comum esse acréscimo no edital, beleza? No analista ministerial de administração, a gente tem aí administração, propriamente dita, administração de materiais, administração de compras, administração orçamentária, matemática financeira, direito administrativo, educação corporativa, sistemas de informações e administração pública. Agora vamos ver aqui o que caiu no cargo de nível médio, ó, técnico ministerial, assistente administrativo, ó, noções de direito constitucional, noções de direito administrativo, direito civil, direito processual civil, noções de administração geral e comportamento organizacional. Então a gente pode observar que teve uma mistura das matérias de direito com as matérias de administração aqui para o cargo de nível médio. Lembrando que a gente também tem um outro cargo que tem muita gente que tem interesse em fazer, que é o cargo de oficial de diligências. Para esse cargo, só caiu aí como parte específica, direito processual civil, direito administrativo e direito processual penal. Lembrando, clique no link da descrição que está aqui nesse vídeo, tá? Aqui na descrição desse vídeo no YouTube, para você baixar o seu e-book grátis, 100% online, 100% gratuito. O guia definitivo de como estudar para concursos públicos no Estado de Tocantins, que traz aí o passo a passo essencial para você estudar para concursos públicos no Estado de Tocantins, mesmo que você esteja começando do absoluto zero.